Foi presa na cidade de São Pedro de Sossuí, a dupla suspeita de matar uma adolescente de 17 anos com 12 facadas. O crime foi registrado no último domingo em São José do Jacuri, né? Segundo a polícia, o ex-namorado da vítima de 22 anos e um amigo dele de 18 deram detalhes da ação criminosa, né? Demonstrando, inclusive, frieza, né? O delegado Gabriel Teixeira, ele participou das investigações e traz os detalhes aqui numa entrevista ao jornalista Reginaldo dos Santos. Põe ele pra falar, por favor. A vítima estava num bar junto com alguns amigos. Momento em que o autor, junto com o seu companheiro, né? Que é o co-autor do crime, chegou ao local e chamou a vítima para conversar fora do ambiente, fora do bar, né? No término da conversa, ao se despedir, o autor iniciou o ataque, dando uma facada no peito da vítima e prosseguindo com inúmeras facadas, né? Tendo o auxílio do outro co-autor que, inclusive, também agrediu a vítima, né? Com chutes na cabeça, né? E pra completar, né? Pra encerrar a crueldade, o autor passou a faca no pescoço da vítima. A vítima, né? Que é uma adolescente de 17 anos, ela já possuía medida protetiva, né? E a polícia vinha acompanhando, né? O caso, a família, mas infelizmente não foi possível conter, né? Esse ânimo de matar do autor. Então, o autor fugiu após o autor e o co-autor fugiram, né? Após a realização do crime. E a polícia militar perseguiu o autor durante todo o dia, durante a madrugada. Então, após a captura, os sujeitos foram levados aqui pra delegacia de polícia civil de Peçanha, né? Para a realização das formalidades e pra apreciação da prisão em flagrante. Então, essa prisão em flagrante foi apreciada, né? O flagrante foi ratificado e a polícia civil representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos dois sujeitos. Então, esses sujeitos foram levados à unidade prisional de Peçanha e o procedimento ocorre na justiça porque já foi comunicado. E vamos aguardar os desdobramentos aqui, né?